Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta, escuta Escuta Trabalhava no boteco pro tio dele Corta a baralha Então é o seguinte, trabalhava pro tio dele, o tio dele falou Abriu o boteco, falou, Joãozinho vá atrás de povo pra vim no boteco O Joãozinho pegou a bicicletinha dele e saiu pedalando atrás de gente E foi eu pessoal, vou lá no boteco do meu tio, comei e bebi Ele tá inaugurando hoje, preciso de cliente E o Joãozinho não vinha pra tão preocupado Cadê você, Joãozinho? Tô aqui, patrão E aí, Joãozinho, quem que cê trouxe? Achei três velhas, quatro velhas na rua Trouxe eles, patrão, cadê? Tá aqui eles Quatro velhas, ô Joãozinho Tá ficando esperto aí, toma cinco pra você Deu cinco pro Joãozinho Aí é o seguinte, só o velho no boteco O patrão falou, Joãozinho vá atrás de mais cliente E o Joãozinho pegou a bicicletinha dele e foi pedalando E o patrão com os velhos lá sozinhos atendendo E o Joãozinho não vinha, patrão Cadê você, Joãozinho? Tô aqui, patrão E aí, quem que cê trouxe? Ah, achei três rapazes Trouxe eles, cadê eles? Tá aqui eles, patrão Três rapazes, ô Joãozinho, mais cinco Você dá mais cinco pro Joãozinho Aí cheio de velho, rapaz O patrão falou, mas vá atrás de mais gente Ele falou, pode deixar, patrão, que eu vou atrás de duas loiras Pegou a bicicletinha dele e foi Atrás das loiras, e o patrão se virando Sozinho, o Joãozinho não vinha, não vinha Pedalando entre as fretinhas dele Foi lá, cadê você, Joãozinho? Tô aqui, patrão E aí, quem que cê trouxe? Eu falei que ia trazer duas loiras Trouxe elas, aqui, patrão Toma mais cinco, vai cinco pro Joãozinho Aí cheio de gente do boteco Que mulherada, o Joãozinho falou, pode deixar que eu vou buscar As minhas irmãs, as negrinhas E foi lá buscar as negrinhas E saiu pedalando, foi O patrão sozinho, afundado E o Joãozinho pedalando a bicicletinha dele E não vinha, e não vinha Cadê você, Joãozinho? Tô aqui, patrão E aí, quem que cê trouxe, Joãozinho? Minhas irmãs, as negrinhas Elas tão aqui, patrão Vai se encampar Aí todo mundo comeu E bebeu no boteco E na ordem Dividiu O patrão falou, Joãozinho Eu não marquei nada Como é que eles vão acertar com esse povo aí? Falei, não, pode deixar pra mim Patrão, pode deixar que eu acerto Então os velhos Chegou primeiro Vai pagar setenta e três cada um Setenta e três Os rapazes Chegou um pouco depois Vai pagar sessenta e dois cada um As loiras Vão pagar quarenta e quatro cada um As minhas irmãs vão pagar seis reais cada um Dois, três, quatro, cinco, seis E você fica com vinte, João